Olha o meme aqui, ó. Peso líquido da barra de chocolate. Olha como é que era uma barra de chocolate, pra quem não lembra, pra quem é mais jovem. A barra de chocolate tinha 200 gramas, galera. Vocês sabiam disso? A barra de chocolate era um tijolo, era literalmente o peso de um tijolo, tá ligado? Aí baixou pra 180 gramas, baixou pra 150 gramas, 125 gramas, 100 gramas e agora tá em 90. Eu já vi barras de 80, tá? Eu já vi barras de 80. E agora o que que acontece? Eles aumentam o tamanho da barra, eles voltam a barra pra 150, 200 gramas e botam assim, barra tamanho família. Esse é o ciclo do shrinkflation. A shrinkflation é isso, né? Porque o que acontece? Tem diversos tipos de inflação hoje, né? É legal, ó, acessamos o MidiMemes e achamos o conteúdo aqui. Tem vários tipos de inflação hoje. Tem a inflação que o governo imprime o dinheiro, o nosso dinheiro perde valor e as coisas automaticamente têm que subir de preço pra compensar aquela impressão de dinheiro do governo. Tem a tal da shrinkflation, que é o quê? Em vez aqui do pessoal, aqui, ó, entre essa primeira barra de chocolate de 200 gramas e a segunda barra de chocolate de 180 gramas, nós tivemos uma redução aqui de, sei lá, 10% da parada. Teve 10% de inflação. Então, em vez deles aumentarem 10% do valor da barra, eles diminuem 10% o tamanho do produto. E assim vai indo, sabe? E assim vai indo. E lá embaixo, a última etapa é lançar a barra tamanho família, que volta a ser essa barra aqui. Aí, depois de alguns meses, o pessoal esquece que é a barra tamanho família e bota lá o preço de, sei lá, 30 reais uma barra de chocolate. Volta a ser a barra normal e no próximo ano ela cai de novo. Ela já não é mais de 200 gramas, ela já é de 180. E volta o ciclo inflacionário e começa tudo de novo. Tem um outro tipo de inflação, que foi vocês que chamaram a atenção pra gente aqui, que é também, às vezes não é apenas o peso do produto que diminui. Às vezes a qualidade do produto diminui. E esse é um tipo de shrinkflation, de inflação, que eu acho que é diabólico. É diabólico, tá ligado? Porque eu esses dias fui comer um tal de chocolate, como é o nome do chocolate? É um chocolate desses da Nestlé, que é uma barra que é um pouco maior, acho que é uns 10, 12 reais a barra de chocolate, tá? Não é uma barra dessas de 90 gramas, ela é uma barra um pouco maior, tá? E aí a minha... a gente foi comer, sentamos ali pra olhar, acho que em um... não sei que episódio que nós íamos olhar, eu e minha esposa. E cara, aí a gente prepara... pô, preparei um cafezinho, né? Um cafezinho com chocolate, né? E papapá, quebrei uns quadradinhos, botei no potinho, papapá, separei, levei lá pra comer com a minha esposa. E a gente foi comer, eu olhei, ué? Eu e minha esposa, né? Pegamos junto ali, né? Um cafezinho, uma xícara de café pra cada um. Ah, eu e ela, né? Vamos comer junto? Eu olhei pra ela, olhou pra mim, o que tá acontecendo? Eu falei... Eu e ela, nós olhamos um ponto... Mudou o chocolate. Eu e ela falamos junto, mudou o chocolate. Cara, o chocolate, ele ficou... Ele ficou tipo seco. Antes ele era um chocolate mais cremosinho. E aí eu falei, não, acho que a gente pegou um lote ruim. A gente pegou um lote ruim. O souflair tá assim. O souflair ficou assim. O souflair não dá pra comer mais. O souflair era um chocolate maravilhoso. O souflair, ele sempre foi conhecido por ser esse chocolate... Ele sempre foi conhecido por ser esse chocolate bem cremosinho, né? Ele é um aerado com cremosinho dentro. Hoje, pfff, hoje você vai comer um lixo. Isso aqui é um lixo. É um pedaço de bosta. É um pedaço de lixo completo, né? Aí a gente foi comer o chocolate. Isso aconteceu já faz alguns dias, né? Eu comendo chocolate com a minha esposa. Aí eu falei pra ela, não, vamos comer outro, né? Aí, sei lá, uma semana, um tempo depois, apareceu outro negócio. Minha esposa foi nas americanas, né? Pra ajudar as americanas, ajudar a indústria nacional, comprar kitkat a um real. Ela foi lá, porque ela recebeu um cupom pra comprar 10 kitkat a 15 pila, uma coisa assim. Ela foi lá e trouxe outra barra. E ela, amor, trouxe outra barra. Eu falei, ah, é hoje, vamos ver, vamos ver. Chegamos sentando pra comer o chocolate, a mesma coisa. Porque nós compramos chocolate de dois mercados diferentes, de dois lugares diferentes. Porque depois, ah, não, daqui a pouco tá estragando, tá? Tá com a validade meio esquisita. É um lote ruim. Não, não era. Mudaram o chocolate. Então, tipo assim, quando a gente vê essa parada de shrinkflation aqui, de diminuir o tamanho do produto, beleza. Diminuiu o tamanho do produto, mas manteve a qualidade? Diminuiu, mas manteve a qualidade. É que nem vocês foram... Vocês já pararam pra... Isso aqui hoje, ó. Vocês já pararam pra... Pra olhar esse biscoito aqui, cara? Cara, esse biscoito? Biscoito passatempo? Cara, o biscoito passatempo, cara. Assim, assim, eu demorei muito tempo. Eu fui comer meu primeiro passatempo quando eu já tinha 15 anos, né? Porque quando eu era criança era impossível comprar passatempo, né? Nem existia quando eu era criança. Mas eu lembro que quando começou a ter a bolacha passatempo, o biscoitinho passatempo... Meu Deus, cara! Tu tem noção? Esse recheio de dentro do passatempo? Tu arrancava ele inteiro, assim. Ele era cremoso. Cara, era um... Era parecia, assim, que o... O cocô de um anjo seria o recheio da passatempo, irmão. Vocês já comeram uma passatempo hoje, cara? Vocês já comeram uma passatempo hoje em dia, cara? É um bagulho seco. É um biscoito... Belejubo de biscoito, se é seco, não tem problema. Mas essa parada aqui dentro parece um pneu de um carro. Nerfaram até a pica, cara. Não, e tem outro aqui, ó. Atraquinas. Cara, isso aqui era maravilhoso, irmão. Isso, Atraquinas, era a mesma coisa. Eu sempre gostei mais da traquina de morango, né? Sempre gostei da traquina de morango. E eu lembro, cara, há um tempo atrás eu fui comprar uma traquina de morango dessa aqui. Pra alimentar a minha nostalgia. Eu imaginei eu tomando uma xícara de café preto com uma traquina. Eu falei, cara, tem que comprar. Peguei e comprei uma traquina. Eu cheguei em casa, cara. Eu comi uma e eu joguei fora, irmão. Cara, eu joguei fora o biscoito, cara. Ah, André, tem um monte de gente passando fome. Foda-se! Não é a minha... Eu não tenho que sustentar ninguém, a não ser as minhas filhas, cara. Cara, eu joguei fora, velho. Aí eu olhei na embalagem, nova fórmula, agora com farinha de trigo transgênero, trans... Como é que tem um T na frente? Sabe quando o biscoito agora é quando... Tu quer saber se o produto é uma bosta? Tu quer saber se o produto é uma bosta? Ele tem isso aqui na frente, ó. Ele tem isso aqui, ó. Ele tem esse T. Tu quer saber se o produto é uma bosta? Não é transgênero, é transgênico, né? Pode crer, pode crer. Tu quer saber se o produto é um lixo completo? Ele tem esse T aqui, ó. Qualquer coisa que tu for comprar no mercado e tem esse T na frente, irmão, é bosta. É merda, é lixo. Não compre, tá ligado? Eu sei que tem coisas que é difícil a gente... É difícil a gente comprar um óleo de cozinha hoje que não tem um T na frente gigante, né? Mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Então, tipo assim, cara, é muito maquiavélico. É muito maquiavélico quando tu vê que existe a shrinkflation de reduzir o tamanho, ok? Reduz o tamanho, mas mantém a qualidade. O problema é quando chega um ponto que não dava pra reduzir o tamanho, a gente vai ter que reduzir também a qualidade. Aí não usa mais farinha boa, usa uma farinha bosta. Aí não usa mais avelã, usa uma mistura que simula avelã. Cara, sei lá, cara. E isso aqui vai ficar cada vez mais comum, né? Infelizmente vai ficar cada vez mais comum, né? Pra todos nós.